A CIDADE NO BRASIL Ele está me escutando para a cidade de Araraquara, como conquistou grandes conquistas, e que vem para a lenda agora em nossa cidade, e também no futuro, que é trazer algumas vidas para nossa cidade. Vamos conhecer um pouquinho mais, e com as palavras, nós estamos finalizando o pessoal que vai receber a premiação deles como nós. Sabemos o compromisso de cada um, e gostaria que o senhor José Armindo faça um pouquinho das suas conquistas no Seguismo. Boa noite, irmãos. Bom, eu comecei o Seguismo aos 17 anos, onde eu comecei a competir com o São Bosco de Marcos, eu me conheci em São Paulo, fiquei 8 meses com o Rio de Janeiro, onde naquela época a modalidade o Seguismo era uma especialidade minha, não não tinha no Brasil, tinha que ser transferido para a Europa, a outra, desculpa, está me engraçado. Na Cláudia, o Seguismo tinha o auge, que até hoje ainda tem, né? França, pela Assembleia. Então, era uma pessoa que vinha de trabalho, e eu não pude voltar a trabalhar e farei o Seguismo. Aos 30 anos, eu consegui comprar a empresa minha de bolo, e retornei a competir, a treinar e a competir. Com 35 anos, eu me tornei um campeão paulista na realidade de resistência, não, foi campeão paulista de ponta de loja individual, onde eu bati o pé, que a pista se encontrava na estrada, primeira, hoje em dia, tem uma meta de 43, ele foi muito homenageado por isso. E foi campeão paulista de bom, de resistência, também de aluno, e três vezes medalha de ouro nos votos, aberto, por ela fora, três vezes de certo prazo, de votos aberto, também, com o integrante da Seleção paulista, uma noite que parava o trabalho de ouro, por isso, o empresário, e um dos detalhes destaques, também, da Seleção do Brasil. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto